E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Fábio Campos, eu sou sommelier de cervejas. No vídeo passado a gente falou sobre as características da cerveja belga, sobre a complexidade da cerveja belga. E hoje eu trouxe aqui para a gente degustar então essa cerveja que é muito especial. E talvez eu fale isso que eu vou falar agora para vocês algumas vezes durante os vídeos, mas essa é uma das minhas cervejas preferidas da Bélgica. A Cuvê Vanderkaiser Whisky Infuse. Há alguns meses, ainda em 2020, eu fiz uma degustação da Cuvê Vanderkaiser Imperial Dark. As duas cervejas são cervejas da cervejaria Hethianker, que é uma cervejaria localizada na cidade de Merlin, que fica na Bélgica, mais ou menos no meio do caminho entre Bruxelas e a Antuérpia. Essa cervejaria é uma cervejaria muito, muito legal de lá. O atual diretor, ele se chama Charles Leclerc, ele assumiu a cervejaria na década de 90 do século passado, e quando ele assumiu a cervejaria, a cervejaria estava quase quebrando, toda endividada. Mas com o tempo, com o planejamento a longo prazo, fazendo muitas contas, trabalhando muito, o Leclerc conseguiu expandir a cervejaria nos últimos anos, E hoje, a Hethianker, ela possui, no mesmo terreno em Merlin, uma cervejaria, um centro de visitantes, um restaurante e um hotel. Eu, inclusive, fiquei hospedado nesse hotel em 2018, e vale muito a pena conhecer. E numa cidade vizinha a Merlin, chamada Villebrück, a Hethianker possui uma destilaria. Como eu disse naquela outra degustação, da Cuvê Wanderkaiser Imperial Dark, ela é produzida só uma vez por ano, em 24 de fevereiro, quando se comemora o aniversário do imperador Carlos V, do Sacro Império Romano Germânico. A cidade de Merlin, no século XVI, nos anos 1500, ela foi um centro de poder na Bélgica. O nome Gudencarolos, ele foi dado para a cerveja por conta das moedas de ouro do imperador Carlos V, que eram chamadas de Gudencarolos. O nome Cuvê Wanderkaiser, o termo Cuvê em cerveja, é utilizado para cervejas que são produzidas com muito cuidado, com muita qualidade. Geralmente as cervejarias utilizam para a melhor cerveja, para a melhor linha de cervejas da cervejaria. Então, Cuvê Wanderkaiser quer dizer, então, a Cuvê do imperador. Enquanto a Imperial Dark é uma cerveja muito potente e escura, e por isso o nome Imperial Dark, a Whisky Infuser tem esse nome, porque ela recebe a adição desse whisky aqui, o Whisky Gudencarolos, que é produzido na destilaria que pertence ao mesmo grupo empresarial. Então, ela é a Gudencarolos Imperial Dark, com esse whisky. Vamos deixar de conversa e vamos para a degustação, então? Há só uma coisa sobre o serviço de cervejas com rolha. Quando eu participei do primeiro campeonato brasileiro de sommelier de cervejas, a Katia Zanatta, que para mim é a melhor sommelier de cerveja do Brasil, ela me disse que eu perdi alguns pontos na última prova, porque quando eu abri a garrafa com rolha, e eu lembro certinho o que era o machiné, eu fiz muito barulho. Então, tecnicamente, o certo é tirar a rolha com o mínimo de barulho possível. Mas os belgas, eles não estão nem aí para isso, e geralmente fazem barulho mesmo. Mais ou menos assim. Sempre fazendo o serviço, sem a garrafa tocar no copo. E isso aqui é uma garrafa grande, eu não teria esse problema. Mais cervejas refermentadas na garrafa, cervejas belgas refermentadas na garrafa, a gente nunca serve o fundo da garrafa, porque o fundo tem fermento, e o fermento atrapalha um pouquinho, ele deixa a cerveja um pouco mais turva, e traz um pouquinho de um amargor um pouco desagradável. Então vamos lá para a degustação. Ela é uma cerveja marrom escura, bem escura mesmo, quase negra. A espuma bege, de baixa formação, e baixa persistência, ela já está desaparecendo. No aroma, eu tenho álcool, um amadeirado, o caráter de um whisky está aparecendo também, no aroma. Um frutado, remetendo a ameixa seca, principalmente a ameixa seca. Um condimentado, que remete a pimenta do reino, semente de coentro. Um leve caráter de chocolate também. No paladar, o corpo é bem alto, e quando eu digo corpo, eu sempre gosto de destacar isso, eu quero dizer a densidade da cerveja, só para vocês entenderem. Corpo baixo, água, e corpo alto, um achocolatado. Um amargor muito baixo, um dulçor médio-alto para alto, mas que não chega a ser enjoativo, muito pelo contrário, essa cerveja é super equilibrada. E aí eu tenho se repetindo, o caráter de madeira, aparecendo tanto como madeira, quanto como baunilha, uísque, frutado, condimentado, alcoólico. Uma cerveja super complexa, super equilibrada. É uma cerveja que vale muito a pena, mas eu aconselho, o inverno está chegando, se você tem uma garrafa em casa, eu aconselho deixar para uma noite fria de inverno, porque ela é uma cerveja que esquenta mesmo, ela tem 11.7 de álcool, ou para o inverno, ou faz igual a eu, liga o ar-condicionado e aproveita. E o final dela é adocicado e frutado. Galera, era isso hoje, então. Queria compartilhar com vocês essa cerveja, que, como eu disse, é uma das minhas cervejas preferidas da Bélgica. Esqueci de falar, mas esse uísque já ganhou alguns prêmios também, em campeonatos da Europa. Comprei lá, mas se vocês encontrarem por aqui, vale a pena também. Não entendo muito de uísque, mas gosto muito. Então é isso, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Se vocês gostaram do vídeo, eu vou pedir para vocês clicarem no gostei, e seguirem o canal. Até a próxima, e um brinde. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém.